Olá, estou aqui em frente ao Palácio Planalto em Brasília. A Rádio Nacional acompanha desde cedo as reuniões do presidente Jair Bolsonaro com os presidentes dos partidos. O presidente Bolsonaro que está pedindo apoio para a aprovação do texto da reforma da Previdência que está na Câmara dos Deputados neste momento. A gente traz mais detalhes sobre toda essa movimentação política aqui na capital federal, logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. As vendas de veículos leves acumulam alta de 11% nos três primeiros meses do ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Já foram vendidas mais de 607 mil unidades, mas as exportações ainda preocupam. Queda de 42% no trimestre e isso reflete ainda a crise na Argentina. A produção de veículos também ficou abaixo do previsto. Mesmo assim, a expectativa para o ano é positiva.